E aí, tô fazendo sujeira na água aí, né? Botei água pra vocês beberem, não é pra ficar fazendo sujeira não, viu? Vai simbora! Bora! Eu nunca dou sorte de pegar ele aqui, mano. Tava chamando aqui, ó. Ó o Pica-Pau, gente. É o famoso Pica-Pau. Aí, galera. Agora eu consigo pegar ele aí, ó. Pica-Pau. Aí, galera, tô tocando aí, ó. Eles vêm aqui tudo pra árvore de abacate aí, se dá pra vocês verem. A natureza é linda demais. Aqui é aqui, ó. Aqui, ó. Em cima da casa aqui, cantando. Tucano. 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 E aí galera E aí